Quem é que não gosta de um costelão? Ele combina com maionese, arroz e até mesmo uma salada. No entanto, este costelão em particular é especial, pois sua venda vai beneficiar crianças e adolescentes que frequentam a Fundação Pato Branquense do Bem-Estar. Foram preparados 395 quilos de costela. Os ingressos esgotaram-se rapidamente. Ao todo, 400 ingressos foram vendidos. O valor vai ser destinado para dar continuidade no atendimento das crianças diariamente e também para o nosso projeto do Dia das Crianças. A Fundação Pato Branquense depende muito desse evento, de todos os eventos. A comunidade participa, é sempre muito bom, sempre as pessoas aderem mesmo, fazem tudo para ajudar a Fundação Pato Branquense. E isso é gratificante para nós que estamos na diretoria mais um ano, fechando com chave de ouro com este costelão. A realização do costelão da Fundabem só foi possível graças a essas pessoas especiais. A empresa Patoeste desempenhou um papel fundamental ao auxiliar na aquisição dos insumos necessários e também contribuiu na preparação desse saboroso costelão. Sempre gratificante, né, você fazer um evento, patrocinar um evento para uma entidade filantrópica que ajuda na comunidade e ver todo esse pessoal contribuindo, feliz para comer um costelão aqui. Isso dá uma satisfação para a gente também do porquê que a gente está investindo nisso também, que é o retorno também da sociedade acreditando nesse projeto. Há um bom tempo que a gente faz esse trabalho, juntamente com o pessoal da Fundabem, os funcionários da Patoeste, que eles se esforçam muito, trabalho já no sábado, preparar, né, tudo isso aí. Então isso aí é um evento muito importante e a comunidade que participa para poder ter essa renda junto com as crianças da Fundabem aí e o povo todo. O Célio é funcionário da Patoeste e há mais de 15 anos ele voluntariamente participa das ações promovidas pela empresa na Fundabem. Segundo ele, essa iniciativa serve de exemplo para que outras empresas também se engajem em ajudar a instituição. Tinha que ter mais empresas ainda ajudando. A dificuldade mesmo, claro, isso aqui hoje é uma parte do que é o custo que tem mensal da Fundabem. Então, se tivesse mais empresas participando, seria muito mais fácil manter essas crianças. Porque para você manter 154 crianças de 6 a 16 anos de idade, que hoje saem daqui, não é bem assim. O custo é alto, né? Então, eu acho que como a Patoeste faz, poderia ter muito mais empresas, que tem empresas com potencial em Pato Branco, que poderiam ajudar.